Olá! Como todo menino na infância, o que ele gostava mesmo era de jogar bola, mas a vocação falou mais alto, ele acabou seguindo os caminhos da vida sacerdotal. Eu converso com Dom Mauro Aparecido dos Santos, que é o nosso entrevistado especial desta semana. Tudo bem, Dom Mauro? Como vai? Graças a Deus, tudo bem? E estamos aí, caminhando aqui em Cascaleão. Que bom, Dom Mauro! Esse chamado forte da vocação aconteceu há quanto tempo? Eu era criança, mas nunca fui convidado para ser padre. E fui crescendo, estudando, fazendo concurso, passando, mas sempre pensava em ser padre. Depois, com 25 anos, o bispo me convidou para ser padre, e eu então disse para ele que poderíamos conversar. Isso era setembro de 1980. Isso em Jacarezinho, lá no norte do estado. Jacarezinho, numa livraria católica chamada Jubileu de Ouro. Eu disse para ele, vamos conversar. Então ele marcou o mês de outubro. Daí conversamos em outubro, novembro completei 26 anos, e dia 2 de fevereiro de 81, eu ingressei no seminário de teologia em Jacarezinho. Aos 26 anos de idade. 26 anos de idade. É nessa época, mais ou menos, que os jovens fazem essa opção, ou é mais cedo? Eu penso que deveria ser mais cedo. Eu só não tomei a decisão antes, porque não fui convidado. Se eu tivesse sido convidado, eu teria ido antes. Mas eu penso que foi bom. Tive a oportunidade de concluir uma faculdade e estava terminando a outra, ser servidor público federal, ter uma visão maior do mundo, conhecer mais os direitos e exercer melhor a cidadania, também prestar o serviço militar. Portanto, isso me ajudou. Eu penso que foi bom. A hora de Deus era essa. E graças a Deus, Deus fez a caminhada e eu sempre disse sim. Nunca tive medo de dizer sim a Deus. Tudo no tempo certo. O que é preciso para ser bispo? Para chegar, trilhar esse caminho, todo esse trajeto até o episcopado? Olha, eu não sabia o que era necessário. Eu queria ser padre. E pensava morrer como padre. Não, porque não existe curso para bispo. Não existe eu vou ser bispo e consigo ser bispo. Não. São indicações, hoje eu sei, porque como bispo também faço parte de dar parecer sobre determinados candidatos que são apresentados pelos irmãos do episcopado, e assim eu fui pego de surpresa. No dia 12 de maio de 1998, quando o bispo Dom Conrado Walter de Jacarezinho chamou-me para conversar comigo, ele entrega a carta de João Paulo II, comunicando que eu fui escolhido para ser bispo em Campo Morão. E no final da carta dizia que eu não poderia conversar com ninguém sobre esse assunto, a não ser com aquele que lhe entregava a carta, que me entregava a carta. Olha só. E tinha que decidir, sim ou não. Então eu disse sim, e no dia 29 de... 27 de maio de 1998, foi divulgada então a minha eleição para bispo em Campo Morão. Tá certo. E de lá o senhor veio a Cascavel, como é que foi a vinda para cá? Depois de nove anos, eu não imaginava sair de Campo Morão. Depois de nove anos, eu recordo que foi no dia 7 de outubro de 2007. Eu estava numa capela de adoração perpétua, e quando terminei a minha oração, isso era tarde, a parte da tarde. Saí, aí o anúncio apostólico, o embaixador do Papa no Brasil, queria falar comigo no celular. Então, conversei com ele, ele disse, olha, eu preciso falar contigo. Então, fui até a cúria, liguei para ele, ele disse que o Papa Bento XVI tinha me transferido para Cascavel, para ser arcebispo, e aguardava a minha resposta. Aí, esperei um tempo maior para dar a resposta. Pensou que demorei ainda mais uns dez dias para dar a resposta ao anúncio. E depois, então, dia 31 de outubro de 2007, saiu a minha transferência para Cascavel. Então, sou bispo de Cascavel desde o dia 31 de outubro de 2007. É, já é um longo caminho percorrido, né, Dom Mauro? Sim, já vai completar oito anos. Isso mesmo. O bispo de Piracicaba, o Dom Fernando Mazon, disse certa ocasião que quando se chega em uma cidade, o bispo tem que, se for inteligente, ele não cria nenhuma expectativa, nenhum projeto, porque não conhece a região. Ao chegar, a primeira coisa é não ter nenhuma coisa pré-estabelecida. O primeiro grande desafio, segundo ele, é conhecer. O senhor concorda com esse posicionamento do bispo de Piracicaba? Ou quando o senhor chegou a Cascavel, o senhor já tinha algum projeto em mente? Então, primeiro que eu não conhecia nada aqui em Cascavel. Fui pego de surpresa. Eu pensava que seria sepultado em Campo Morão, já tinha até construído o sepulcro dos bispos, né? É mesmo? Então, eu pensava que ficaria até os 75 anos de idade em Campo Morão. Então, o projeto, nenhum bispo tem um projeto, porque o projeto é de Jesus Cristo. Não é meu, né? Eu não tenho um projeto para a igreja. O que tem é Jesus Cristo. Quando é claro que como o bispo, ele é legislador, ele é executor, ele é judiciário. Então, exerce três poderes. E ele é independente. Então, às vezes, ele tem que tomar certas atitudes, seja no começo, seja mais à frente. Agora, pastoralmente, é claro que ele deve sempre olhar, ver como vai a caminhada, porque, mesmo sendo a mesma igreja, mas em determinada região, caminha de uma certa forma. Agora, tem o lado administrativo que, às vezes, precisa ser urgente. E, nesse ponto, eu procurei ser urgente aqui em Cascavel, devido à minha experiência também de funcionar servidor público federal, a necessidade que tinha, não que estivesse errado, mas eu via que o caminho que a gente deveria percorrer era este, né? Consultei o colégio de consultores, e, então, tomei as decisões no início também. Mas sempre olhando o lado pastoral, como pastor, que deve estar sempre junto das ovelhas, ouvir também a caminhada de cada paróquia, de cada movimento, de cada associação. Não é fácil, porque você sai de um ambiente que você está ali já pensando em ficar até o fim, até a morte, de repente, você é tirado daquele ambiente, vai para um outro ambiente. Às vezes, a gente fica pensando, será que lá não vai encontrar alguém que não vai me aceitar? Porque será que eles não queriam outro? Então, vem sempre esse pensamento. Mas eu tenho facilidade que, quando eu saio de um lugar, na transferência, eu sofro muito para ser transferido. Mas, a partir do momento que eu saio daquele lugar, eu coloco na cabeça, é aqui que Deus me colocou, é aqui que eu tenho que desempenhar a minha missão, e não posso olhar para trás. Então, não sofro o que deixei. Eu olho para frente, o momento, e me projeto para o amanhã. Na sua rotina, Dom Mauro, tem alguma ação, alguma coisa que o senhor considere mais difícil, mais penoso? Como que é a sua rotina, o seu dia a dia? Porque muita gente pode pensar, mas o que o bispo faz, afinal de contas? Lógico que o bispo reza, todo dia o bispo deve rezar por todos, tem as orações oficiais que a igreja propõe, não só o bispo, mas como os diáconos, os padres, os religiosos, tem as orações normais, as santas missas, tem o atendimento também dos fiéis, as pessoas que querem conversar, eu sempre fui muito aberto para todos que quiserem conversar comigo, sempre tem oportunidade de se conversar, e visitar as paróquias, estar presente nas reuniões, e também coordenar tudo, porque o bispo, apesar de ser muito frágil, apesar de ser, tem as suas limitações, mas ele é a última palavra. Só o Papa está acima do bispo. Então, a gente, muitas vezes, quando tem que tomar certa decisão, a gente pode ouvir o conselho de todos, mas a última palavra é do bispo. Então, essa é a maior dificuldade, você ter a última palavra. E, às vezes, você tem que tomar uma decisão com uma pessoa, a vida da pessoa. Então, não é fácil. Muitas vezes, esse peso se estende a outras instituições, além da igreja também. A gente sabe como é importante o posicionamento do bispado frente a algumas situações, às vezes, até polêmicas, que dizem respeito em nível municipal, estadual, que sa federal. Recentemente, o senhor foi citado em uma polêmica com relação a um programa do governo federal, D. Mauro, a questão das bolsas. O senhor fez um comentário e aí houve um tumulto em torno disso. Não sei se o senhor fica à vontade para falar sobre isso. Olha, para mim não tem nenhuma dificuldade. Eu também não sei por que deu tanta celeuma, porque é o dia a dia de todos os municípios. Coitado do município que não receber bolsa família. Está perdido. Coitado dos pobres que não recebem bolsa família. Esses que são bem miseráveis mesmo. Não tem. Depois, o valor da bolsa família não dá metade do salário mínimo. O maior valor. E depois as exigências são muito boas. Precisa estudar, precisa tomar as vacinas, precisa ter toda aquela precaução toda. E são bem cobradas. E quem são responsáveis são os municípios. Tem toda uma equipe de várias pessoas, de várias sociedades que são responsáveis para ver se estão cumprindo ou não. Agora, quando você pega um foco fora do contexto, então pode se interpretar de forma diferente. O contexto era esse. Jesus que entrou na casa dos fariseus e eles, então, perceberam que logo em seguida entrou uma prostituta. E ela levou um perfume muito caro e começou a lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. E eles começaram a pensar, se ele fosse verdadeiramente Deus, ele saberia quem é essa mulher. Ele não iria permitir que ela fizesse isso. E Jesus, como sendo Deus, ele lê o pensamento. Então, ele chama a atenção. É isso que eu queria dizer. Que muitas vezes nós, por desconhecermos a beleza desse programa de partilha com os pobres, às vezes criticamos. É muito comum alguém falar que a pessoa não quer trabalhar porque ele ganha o Bolsa Família. Olha, se o Bolsa Família fosse tão bom assim, ninguém queria ficar, deixar o Bolsa Família. Lógico, daí também se ganha. Fosse como o valor de alguém que fala que o preso ganha mais de mil reais por mês. Olha, eu fui servidor público federal, sei muito bem que o preso só pode receber o benefício se ele pagar a previdência social. E não é ele que recebe, é a família. Então, não são todos os presos. E depois outra. A maioria deles paga muito pouco a previdência social. Então, vai receber conforme paga. E é um direito que está na Constituição, é um direito que existiu já desde o tempo dos militares, como também a Bolsa Família com outro nome, já veio do governo FHC. Então, implicar, porque a minha casula era vermelha, só no Domingo de Ramos, a cor, os paramentos é vermelho. Então, é tudo isso. É como agora implicar com a sua roupa que é vermelha. Se for assim, eu estou ferrado, então, Leandrão Mauro, de vermelho aqui também. Tudo isso é diabólico. Mas, a gente tem que sempre rezar por esses benfeitores do purgatório que ajudam a gente a se purificar e que ajudam a gente a cumprir a missão. O mineiro, assim, lá de Minas Gerais, ele tem um ditado que diz assim, já fui falar com todo mundo, ninguém resolveu, vou falar com o bispo. Porque muitos ainda acham que o bispo é autoridade, a gente sabe que não é, mas tem muita gente que sente necessidade de desabafar e de reclamar ao bispo. Está certo. Aquela famosa frase, vá se queixar com o bispo. Você está acompanhando a opinião, então, de Dom Mauro Aparecido dos Santos, arcebispo de Cascavel. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta tem mais Entrevista da Semana. Até já. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome. Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Brastom. Mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. Estamos de volta, a entrevista da semana tem como escopo aqui Dom Mauro Aparecido dos Santos. Você vai conhecer um pouco mais sobre a opinião do arcebispo de Cascavel. Dom Mauro, vamos falar um pouquinho a respeito dos fiéis católicos. O que a igreja espera desses fiéis? Bom, primeiramente, que eles pensem como católicos. Conheçam a doutrina de Jesus Cristo, porque a igreja católica não inventa a sua missão. Ela recebeu diretamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo convidou, fundou a igreja, confiou a ela o depósito da fé e deu esse poder para que ela guardasse, fosse guardiã de todo o depósito da fé. Ela não se adapta à doutrina, aos pensamentos dos dias de hoje. Então, muitas vezes, nós criticamos a igreja católica e não temos coragem de criticar Deus. Tem certos programas de televisão que falam que a igreja católica é contra o aborto. Mas não tem coragem de dizer que Deus é contra o aborto. Não tem coragem de falar que Deus é contra. Mas é muito mais fácil dizer que a igreja católica é contra o aborto. Não que a igreja católica seja contra o aborto. A igreja católica é a favor da vida. E Jesus Cristo veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a igreja católica tem que anunciar a Jesus Cristo tal como Ele é e tal como Ele mandou. Não acrescentar, não tirar. Porque Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Jesus Cristo sempre é presente. Ele não é ultrapassado. Então, tudo aquilo que é de Jesus Cristo não é ultrapassado. É sempre atual e servirá sempre para cada dia da nossa vida. Então, a dificuldade é você fazer com que os fiéis não sejam influenciados pelo vozerio do mundo, mas sim pela voz de Deus. Pensar como Jesus ensinou, falar como Jesus ensinou e viver como Jesus ensinou. Assim deve ser todo católico e todo aquele que segue Jesus Cristo. E não se deixar que o vozerio do mundo seja mais sedutor do que a voz de salvação de Jesus Cristo. Aliás, essa questão do aborto, a que o senhor comentou, é uma questão polêmica, mas que muitas instituições ou pessoas fogem à discussão. A Igreja Católica tem um posicionamento e nunca fugiu a essa discussão, não é, Dom Mauro? Nós já temos o catecismo. O primeiro catecismo da Igreja Católica foi no tempo dos apóstolos, chamado Didaqué. Isso no primeiro século, antes de São João morrer. Então, lá já dizia que o aborto não poderia ser praticado. Então, já desde o tempo dos apóstolos, já a Igreja tinha no seu catecismo essa proibição de cometer o aborto. Dom Mauro, uma pesquisa realizada pela Hello Research, agora em junho de 2015, mostrou a queda do catolicismo no Brasil e o avanço dos evangélicos e das pessoas sem religião. Os dados foram coletados em uma amostragem que houve mil pessoas em 70 cidades em todo o país. O senhor concorda com essa pesquisa? E se concorda, o que atribui esse fato? Bom, eu não vou concordar com uma entrevista. O Brasil tem quantos mil municípios e só 70 cidades. O que eu posso dizer, desde o meu tempo de jovem, que sempre fui frequentador da igreja, que hoje nós temos mais católicos frequentando a igreja do que antes. O que pode acontecer é que agora diminuiu o número de católicos de IBGE, ou o número de católicos de nome. Agora a gente tem mais católicos de vivência, de atuação. Aumentou muito. Tanto que nós teremos que construir muitas igrejas para poder colocar todos os católicos. Então o número de celebrações eucarísticas aumentaram muito. Nós temos celebrações do culto em todas as capelas. O número de ministros extraordinários de distribuição da palavra e da eucaristia aumentou significativamente. O número de catequistas. Então quem está por fora, se você olhar assim, se for olhar em quantidade, pode ser que tenha perdido. Mas se for olhar em qualidade, aumentou muito o número de cristãos. Tanto que aqui em Cascavel, nós temos muitos leigos que fizeram faculdade de teologia. Temos alguns que já fizeram mestrado de teologia. E assim, os leigos estão aí firmes. Então nós temos muita qualidade. E a participação é muito grande. Então não vejo que tenha diminuído a participação. Pode ter diminuído o número de católicos de IBGE. Aquele que fala, eu sou católico, mas não participa das missas, não frequenta os cursos de formação, não tem nenhuma atuação na igreja. É só de nome. Isso pode ter diminuído muito, sim. Nós temos aí um fenômeno chamado Papa Francisco. Um Papa que fala não só para os católicos, mas para o mundo todo. É uma liderança mundial que não é só para os católicos. Mesmo quando ele não se pronuncia sobre determinado assunto, numa hora a gente percebe que ele é cobrado. Por isso ele também dialoga com as outras religiões. Essa missão também se aplica ao episcopado, ao bispado, enfim, e as outras hierarquias dentro da igreja? O que nós temos que perceber? Que com os meios de comunicação e as redes sociais cada vez mais chegando a todos os recantos do mundo, se torna mais fácil. Se nós formos olhar assim, por exemplo, o Papa Paulo VI, hoje Beato, este, se for olhar assim para a igreja, depois do Vaticano II, foi a pessoa que organizou toda a caminhada da igreja. Mas era uma pessoa sempre sofrida, porque ele pegou o concílio Vaticano II aberto, morreu João XXIII, depois ele foi eleito Papa, ele continuou o concílio, ele votou até o fim, e assumiu todas as consequências e as pressões pós-conciliares. O Beato, Paulo VI. Depois tivemos aquele bispo, o Papa que sorria, o Papa Sorriso, com 33 dias, ele conseguiu evangelizar o mundo todo com o seu sorriso, o João Paulo I. Depois vem um fora, depois de mais de 600 anos, vem um fora da Itália para ser bispo de Roma, o Papa João Paulo II. Hoje, São João Paulo II, que soube aproveitar a mídia, porque antes de entrar no seminário, ele era ator, era poeta. Então, com toda a sua formação, ele soube usar os meios de comunicação e soube comunicar. Tanto que no seu enterro, até então, nunca foi visto tanta gente em Roma, como no enterro de João Paulo II. Até mesmo autoridades, que nunca chegaram perto, estavam presentes no sepultamento dele. Então, ele foi o... Hoje também já é santo, São João Paulo II. Depois, o Bento XVI. Esse Papa é uma das pessoas mais inteligentes, cultas, que temos nos dias de hoje no mundo. E ele teve o privilégio de trabalhar por mais de 25 anos com João Paulo II. E tinha uma visão de mundo muito forte, mas muito tímido e discreto, mas de uma sabedoria formidável. E ele foi eleito Papa, Bispo de Roma, Bento XVI. E com toda a sua sabedoria, ele soube conduzir a igreja. E um alemão renunciar é algo que é inacreditável. Tem que ser muito humilde. E ele percebendo, porque ele queria dar esse espaço todo que o Papa Francisco está dando, mas ele percebendo que a sua saúde era muito frágil, ele renunciou. Um momento que ninguém acreditava, mas o alemão renunciou e está lá, bem cá, tranquilo, discreto, ficando lá como o Bispo Emérito ou Papa Emérito de Roma. Hoje até não dá para fazer mais aquela pegadinha, né? Como se chama a reunião de papas. A pessoa dizia, é concílio, é sínodo, né? A gente dizia, não, só tem um, não tem reunião. Agora já temos dois, né? Tem o que está em exercício e o emérito, né? O emérito. Mas o Papa Francisco também, ele, não queria estar trazendo algo novo. Não. Porque todos os cardeais, antes da eleição, eles discutiram as dificuldades que a igreja estava passando e como deveria dar prosseguimento o que fosse eleito. Então, entre eles, assumiram o compromisso. O que for eleito deve assumir esses compromissos que nós estamos colocando aqui. E ele, então, está colocando em prática o que os cardeais, antes de escolher, tinham assumido. E agora, na doutrina não tem nada de novidade. Mas é o jeitão nosso de latino-americano falar, né? Porque é o primeiro latino-americano, né? E ele, o primeiro milagre que ele fez aqui no Brasil, foi fazer os brasileiros gostarem de pelo menos um argentino. Então já fez um milagre, né? E assim, o Papa, ele tem as suas tiradas, tem o seu jeitão de falar, mas não que ele vá mudar a doutrina da igreja, porque aquilo que Jesus deixou é depósito da fé, nenhum Papa pode mudar. Apesar de ter todo o poder, no entanto, tem limite o poder do Bispo de Roma. Essas aberturas que às vezes se vislumbra com o que ele diz, com o que ele fala, preocupam a igreja? Eu não sei que tipo de abertura, porque a imprensa pega a pinça, sim, por exemplo, esses dias foi falado, o Papa falou que os casais de Segunda União não estão excomungados. Sim, ele disse isso, mas se pegar só isso, então parece que eram excomungados. Nunca foram excomungados. Em 1999, 1979, o Papa João Paulo II, na Familiares Consórcios, escreve e detalha tudo o que o casal de Segunda União pode fazer com a participação dele na igreja. E incentiva a ser acolhido na igreja. Então, hoje, se pensa uma coisa e fala, o Papa falou isso. Então, quem não conhece, pensa que era excomungado. Pensa que era excomungado. Agora, como o sínodo da família também, que vai acontecer isso, acontecer... Vamos, aquilo que é doutrina da igreja não vai mudar. Agora, pode ser, por exemplo, os casais de Segunda União, o Tribunal Eclesiástico, que existe. É uma burocracia, às vezes, que precisaria ser modificada alguma coisa. Nós temos aqui o Tribunal Eclesiástico, em primeira instância, e eu percebo que poderia modificar alguma coisa para agilizar mais os processos de nulidade matrimonial. mas não que vá modificar alguma coisa, quem não é casado, quem vive em Segunda União, vai poder receber o sacramento, isso e aquilo. Isso aí é da igreja, aquilo que não vai mudar. Agora, o que pode se questionar, porque o próprio Papa Francisco falou, quando ele esteve aqui no Brasil, numa entrevista, que, na maneira de ele ver, 70% dos casamentos realizados na igreja, diante de Deus não existiram. E eu já sempre pensava em 60%, ele falou 70%. Então, eu também sou dessa opinião, que muitos casamentos, eu pensava em 60%, diante de Deus não existiram, porque muitos vão para o altar sem saber o que é, de fato, o sacramento do matrimônio. Pensa mais nas fotos, nas poses, na festa, do que na graça de Deus. Olha aí, esse é o pensamento, a opinião expressada pelo arcebispo de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos. Mais um intervalo comercial, mas na sequência, a gente continua com a entrevista da semana. e a gente continua com a entrevista da semana. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. A ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, roia e varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Estamos de volta com Dom Mauro Aparecido dos Santos para falar um pouquinho mais sobre a vida do arcebispo e seu posicionamento frente a diversos assuntos. Nós estávamos falando do Papa Francisco, Dom Mauro, e não só os católicos, eu gosto de colocar isso porque é uma forma de... Eu já conversei com vários evangélicos, espíritas, pessoas de outras religiões que veem no Papa uma figura única, de unificação mesmo. E isso é muito bacana de compartilhar com todo mundo. A gente percebe que ele quer uma igreja mais acolhedora. Não que os outros não tenham tido essa intenção, mas não sei se pelos meios de comunicação que facilitam, como o senhor comentou no bloco anterior, mas é uma coisa muito visível nele. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua impressão pessoal, não sei se o senhor já o conheceu pessoalmente. Eu já almocei com ele, tive a oportunidade de deixá-lo tirar foto comigo, né? Então, temos foto, né? Cumprimentei-o, né? Também. O Papa Francisco, ele é querido e é odiado. Aqueles que gostam, gostam mesmo. Por exemplo, a última encícara sua, Laudatio, que fala sobre a ecologia, o meio ambiente, preservação. Ele perdeu muito lá nos Estados Unidos. Muitos grupos começaram a criticá-lo, devido a sua última encíclica. E ele foi convidado, o primeiro Papa, a discursar no Congresso Nacional dos Estados Unidos. Então, ele foi convidado no mês de setembro para falar no Congresso norte-americano. Isso, vamos ouvir o que ele vai dizer. Porque ele sabe o momento de falar. Ele sabe a quem dizer as palavras. E também, ele não mede as consequências das suas palavras. Porque ele tem convicção de que a verdade liberta. E por isso, eu espero muito o que ele vai dizer nos Estados Unidos para o Congresso norte-americano. Eu tenho uma admiração muito grande por ele pelo seu jeito simples de falar. Até então, nós não tínhamos as homilias do Papa diárias. Era sempre privativa. Os bispos, quando participavam, sim, da missa da capela, mas nunca era transmitida ao vivo, ou pelo menos onde não tinha a homilia do Papa. O Papa sempre fazia as suas homilias como parecia que era até obrigatório ser por escrito. Lia as suas homilias. Ele tem as suas homilias escritas, mas ele foge também. Às vezes, ele sai do contexto, né? Para dizer alguma coisa, né? Assim que ele queria dizer para determinados grupos e situações. Ele, no Brasil mesmo, ele disse, olha, o mundo capitalista fica preocupado quando cai um ponto à bolsa de valores. E não se preocupa quando morrem milhares de crianças de fome. Não se preocupa com a vida do ser humano. O dinheiro, o lucro, está acima de qualquer pessoa. E isso, ele deixa bem claro. Ele, na carta que ele escreveu agora para a última quaresma, foi bem o inverso daquilo que a gente aprendeu, o que eu aprendi na escola, principalmente no primário. Meu tempo era primário. Nenhum homem é uma ilha, né? Cercada de água por todos os lados. O Papa, ele começa a sua carta sobre a quaresma deste ano, dizendo, nós devemos ser uma ilha neste mar da vida para acolher esses náufragos que não sabem aonde ancorar. Então, essas palavras dele são muito profundas. Quando as pessoas estão perdidas aí, não é por falta de dinheiro, não é por falta de condição para se manter, estado social, mas o vazio existencial, né? Essa falta de Deus. Então, é muito importante que nós, igreja, sejamos essa ilha para que todos possam acolher. Ele, na última semana, ele falou de uma experiência que ele fez em Buenos Aires, de que algumas paróquias deveriam abrir à noite para dar possibilidade àqueles que trabalham durante o dia para serem atendidos nas paróquias. Isso, falando agora como Papa, ele está também nos questionando. Será que nós não estamos privando muitas pessoas de terem acesso aos sacramentos, à direção espiritual, à conversa com o Padre ao colocarmos um horário comercial, sendo que a maioria tem que trabalhar e se quiser ir vai ter que deixar o trabalho para ter que conversar com o Padre? Então, é um questionamento que ele faz para nós. E isso me leva a sentir uma alegria muito grande de ver o seu jeitão de falar e dele não ter medo do que das consequências. Ele sabe o que diz e sabe também das consequências. Ao criticar a perseguição aos palestinos, ele não teve medo de Israel romper as relações diplomáticas com o Vaticano. não teve medo da Terra Santa ser proibida aos católicos estarem lá rezando as missas. Então, ele, com a sua autoridade moral que tem e como vigário de Cristo, ele está exercendo muito bem o seu magistério, o seu pontificado e nos trazendo e nos trazendo muita alegria e esperança. Pena que a idade dele já é avançada e a saúde muito frágil, só tem um pulmão, por isso que ele fala baixo, né? Desde os seus 17 anos, ele só tem um pulmão. Então, tem essa dificuldade. Mas Deus tem os seus desígnios e ele está aí para nos instruir e nos confirmar na fé. Ele como bispo de Roma. Todos os bispos têm a mesma autoridade do Papa, como sucessor dos apóstolos. Mas o bispo de Roma, ele tem primazia sobre os demais. Já era nos primeiros séculos, dizia Roma locuta causa finita. Roma falou, está falado. Então, a última voz é o Papa. Então, isso é muito importante, porque isso nós não vemos nas grandes religiões, um líder. Por exemplo, os muçulmanos, tem muitos sheiks, tem muitos que têm seguidores, mas não têm a última palavra. E aí, acontece de ter alguns fanáticos que não é, não faz parte da religião muçulmana, mas sai fora e se torna esse fanatismo. Como também os judeus, eles não têm a última palavra, não têm aquele, o líder. Tem muitos rabinos que seguem a sua linha e quem quiser seguir aquela sua linha, então vai para aquele grupo do rabino. A igreja católica, não. A última palavra é do vigário de Cristo, o bispo de Roma. Dom Mauro, temas, como o que nós comentamos há pouco, sobre política, sexualidade, casamento, enfim, aborto, ganham um toque extra de polêmica quando é emitida por algum representante, principalmente da igreja católica. Isso é notório. Isso é motivo para não se falar sobre esse assunto, esses assuntos, digamos assim, ou o senhor considera de fundamental importância que a comunidade tome conhecimento da sua opinião? Olha, nós não temos que esconder. A verdade tem que ser transparente. Não temos nada que esconder. por exemplo, eu fui convidado na Semana da Família porque um tema era sobre a sexualidade do casal. Então, eu fui convidado para o último dia do encerramento ali na paróquia São Cristóvão. Mas as lideranças da paróquia São Cristóvão, elas não quiseram assumir esse tema. Vamos deixar para o bispo falar. Então, é claro, o que eu vou falar? Se eles pediram, vou falar. Então, estudei os documentos da igreja para falar sobre a vida sexual do casal. Alguém poderia dizer, mas o senhor não é casado, o senhor não faz sexo, como vai falar sobre isso? Bom, primeira coisa, eu comecei dizendo assim, olha, é um tema para o bispo falar, muito delicado, mas foi confiado a mim por essa paróquia e para vocês não ficarem pensando isso porque o bispo não casa, porque ele vai falar sobre sexualidade matrimonial. A maioria dos médicos ginecologistas são homens, nunca ficaram grávidos, nunca deram a luz e, no entanto, orienta as mulheres na gravidez, no parto e assim por diante. Assim também o bispo que estuda a moral, o sacramento, tudo, para que possa dar esta resposta. E no Catecismo da Igreja Católica tem tudo sobre isso. É só estudar o Catecismo da Igreja Católica, porque se a gente às vezes coloca uma frase do Catecismo da Igreja Católica mas não fala que é do Catecismo, nossa, o que é isso? Eu falo isso. É só ler o Catecismo da Igreja Católica. Tá certo. E política, Dom Alves? O senhor acha importante que um representante da Igreja Católica se manifeste, tenha um posicionamento às vezes até em defesa da própria comunidade? Eu vou citar aqui o exemplo do padre de Mauá da Serra que comprou uma briga com a Câmara de Vereadores daquele município e a população foi em defesa do padre porque queriam até remover o padre da cidade, né? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, olha, política, todos nós somos políticos e devemos ser porque faz parte da nossa índole ser político. Política ou política é a arte de trabalhar para o bem comum. Então, nesta visão de trabalhar para o bem comum todos nós somos corresponsáveis e devemos ser pessoas que exercem a política da arte do bem comum. Agora, política partidária eu sempre sou contrário nenhum padre meu pode ser filiado a um partido político. Isso quando eu já estava em Campo Morão quando cheguei aqui em Cascavel padre que se filiar a um partido político ele está suspenso de ordem tem que sair da casa paroquial e não exercer o ministério. Agora, a política do arte do bem comum todos nós temos que falar. Eu sempre usei essa tática como padre e também como bispo. Se tem pessoas que são responsáveis já tomou essa decisão foi à frente então para que que eu vou falar se já estou fazendo essa caminhada que deve fazer. Agora, quando eu percebo que não estão dando esse passo ou se sabe do problema mas não estão tomando nenhum encaminhamento então eu vejo que eu tenho que dar o passo. Mas nunca quero ser o primeiro a dar o passo. Eu só espero sempre que a comunidade consiga enxergar e faça os encaminhamentos porque nós temos ministério público estadual federal que são os nossos defensores os nossos guardiões. Então, vejam por exemplo a nossa área da saúde é um fracasso a nossa saúde e pensar Cascavel que depois de Curitiba da minha maneira de ver é a cidade que está mais bem aparelhada nessa área da saúde e no entanto temos muitos que estão morrendo por falta de atendimento na área da saúde isso é muito importante que a gente também olha eu já fiz a denúncia para o Ministério Público Federal eles responderam dizendo que estava tudo bem bom se eles viram que está tudo bem a minha maneira de ver não está bem e hoje lendo num jornal na cidade a gente percebeu que até o chefe da regional aqui desabafou até então para ele tudo estava bem tudo estava bem mas ele não conseguiu digerir tudo então desabafou no jornal de hoje na cidade aí opinião do Dom Mauro Aparecido Santos eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco Dom Mauro desejo saúde sucesso longevidade no seu trabalho aqui em Cascavel que fique mais oito anos quem sabe assim eu tenho mais quinze anos olha aí 60 para 75 né então já eu já sou idoso né então já tenho direito de usufruir direito adquirido das pessoas idosas né e eu faço questão de assumir os meus direitos como pessoa idosa até na fila dos bancos eu sempre procuro pessoa idosa tá certo saúde Dom Mauro muito obrigada por estar aqui conosco pra você que está acompanhando a programação do canal 18 fique ligado tem mais informações sobre saúde qualidade de vida e bem estar por aqui até mais